A tropinha já tá toda reunida porque todo mundo quer saber o código do passe prêmio do evento aqui do Buggies, tá tropa? Então se você quer esse código, fica no vídeo que eu vou te contar como você vai pegar, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele likezão aqui nesse vídeo. Então tropa, é o seguinte, mais um vídeo se iniciando, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Pudor Jogando, tá? O canal que solta todos os dias vídeos de PKXD, vídeos shorts, vídeos aleatórios, vídeos de outros games, tá? Então se você gosta de um youtuber que posta vídeos com frequência, você tá no canal certo, tá? Então tropa, aqui eu também sou creator de PKXD, tá? Sou creator há mais de dois anos e agora eu tô com um novo código, tá? Que vai te dar acesso aqui à temporada de insetos, tá? A temporada que aqui tem mais cinco dias, tá? Então provavelmente, lembrando que esse código vai te dar acesso ao passe prêmio, esse passezinho aqui, ó A parte de cima aqui pra você, tá? Você não vai aparecer com ela desbloqueada, você vai ter que desbloquear, tá? Então, a partir de segunda-feira, eu vou tá lançando o código aqui no canal, tá? Então se você quer esse código, você tem que tá com o sininho ativado, tá? Olha só o cuidado de prêmio que eu tô resgatando, tá? Se você quer esse código, você vai ter que tá com o sininho ativado aqui no canal Porque senão você não vai conseguir Porque tem limite de desresgate, tá? Então, se você não for uma das primeiras pessoas a tá assistindo o meu vídeo com o código Você certamente não vai conseguir pegar esse código, tá? E puta, como vai acontecer? Você vai ter duas chances, tá? Porque... Porque é o seguinte Você vai ter o código na parte 1 e o código da parte 2, tá? O código da parte 1 vai ser o vídeo das meias de 15 e o código da parte 2 vai ser o vídeo da meias de 15 da terça-feira Ou seja, na segunda eu vou postar um vídeo e na terça eu vou postar outro vídeo Então você vai ter acesso a esse código, tá? Se você quer esse código, se inscreva aqui no canal E não esquece de estar com o sininho ativado pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro do canal, tá? E esse vídeo foi mais um vídeo informativo de quando vai rolar, quando vai acontecer E você tem que estar aqui, ciente de que você vai estar conseguindo um código Que vai te dar tudo isso aqui que eu tô resgatando aqui, tá? Então, é muito fácil, tá? Só se inscreva e ativa o sininho aqui do canal Que você já vai ficar um passo à frente pra conseguir suas coisas Tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo inteiro Deixa o like e não se esquece de ativar o sininho, hein? E até pra um vídeo Tchau, tchau! E aí